Para trabalharmos com o Matte Shadow, iniciaremos com os seguintes objetos em cena. Crie uma Tipódia. Crie uma Box na visão Top. E seu valor de altura tem que ser negativo? Vá em Rendering, Environment. Em Variant Map, selecione None e vá em Bitmap. Em Bitmap, selecione na pasta Export. A imagem Parque Vale Verde, clique em Abrir. Em Views, em Viewport Background, vá em Viewport Background, em File, marque Use Environment Background. E não esqueça de marcar a opção Display Background, clique em OK. Renderize a cena. OK. Na visão Top, vá em Lights, coloque uma Omni. Trabalhe com a visão Top. Coloque uma Omni à esquerda de nossa Tipod. Em Advanced Intencil Color, Multiply, deixe em 1. Em Shadow Parameters. Em Shadows, marque On. Renderize a cena. Renderizamos a visão Top. Pega outra Omni, e coloque a direita de nossa Tipod, na visão Top. Em Front, eleve essa Tipod até determinada altura. Em Tenshin Color, coloque 0.4. Em Shadow. Em Shadows, marque On Abra o material Editor de material Ou pressione no seu teclado a letra M Em Standard, clique e selecione Matte Shadow Marca a opção Receive Shadows Clique nesse material e arraste até a box Em Render Setup, renderize a cena Perceba que a sombra está projetada na imagem Agora, temos que colocar a orientação de todos os objetos em cena Selecione Ctrl A Clique e arraste para baixo Renderize a cena Perceba que a T-Pod ficou na grama Lá no canto da cena E sua sombra também foi projetada na imagem Vamos mudar a sua posição Vamos renderizar a cena novamente Perceba que agora ela não ficou ajustada a grama Para isso Na Viewport, Perspective Vamos em Views View Background Use Environment Background Display Background Clique em OK Agora Na janela Perspectiva Vamos trabalhar com a posição dessa T-Pod Renderize a cena Perceba que a nossa T-Pod E sua sombra ficaram sobre a imagem Background Épergem Linhas Des repente Podem